As Nações Unidas sugeriram a Cabo Verde mais um aumento da taxa turística para o país conseguir mais receitas domésticas e assim ter meios para acelerar progressos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sugestão foi feita durante uma reunião do Comitê de Acompanhamento do Quadro de Cooperação entre as Partas 2023 e 2027 com as Nações Unidas a entender que o país deve aumentar o seu espaço fiscal, mais concretamente nas receitas domésticas. Neste contexto, sugeriram o aumento da taxa paga pelos turistas, bem como o aumento da formalização da economia para também ajudar o país a ter meios para acelerar os progressos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A contribuição paga obrigatoriamente pelos turistas foi introduzida pelo governo capoverdeano em maio de 2013 com todas as unidades autoleiras similares obrigadas a cobrar 220 escudos por cada pernoite até 10 dias a cada turista com mais de 16 anos. Esse valor aumentou 25% em janeiro deste ano para 276 escudos por noite, conforme previsto no Orçamento do Estado para 2023. Em 2019, antes da pandemia da Covid-19, o imposto garantiu um máximo histórico de 992 milhões de escudos em receitas ao Estado capoverdeano. Entretanto, as receitas caíram para a metade de 2020 para 2021, renovando mínimos de 145 milhões de escudos, enquanto no ano passado o valor cresceu para 735 milhões de escudos. Na mesma reunião do Comitê, a ONU sugeriu ainda aos parceiros a reestruturação da dívida externa, bem como a conversão da dívida para fundos de desenvolvimento e que o apoio público ao desenvolvimento seja mais elevado ou previsível, alinhado com aceleradores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.